Ô vô, e esse trem é bom Anan? Esse negócio é bom? É claro que você vai, é quase 100 horas, tá? É boa? E quando chegou aí, que a gente pode sempre experimentar, experimentar e nunca experimentar? Não tem tempo. Você tá sem tempo, rapaz. Pra quem que nós demos a lá, filha Elza? Não mostra o que passou pra trem aí. Pra quem que deu? Não sei. Sua avó te deu, não sei pra quem que é. É, não sabia. Ei, vovô. Bom, ó, eu vou lá comprar o remédio da avó, tá? Eu vou lá comprar o remédio da avó. Onde que é? Lá em Araraquara tem. Hã? Só tem em Araraquara. O remédio da avó. Não acha que? Ele mandou comprar o pra dar pra avó. E agora? Vai para Araraquara. Não o quê? Não o quê, rapaz? Não tô falando nada. As mãozinhas, as mãozinhas. Olha lá, ele foi lá atrás dela agora.